Sejam bem-vindos ao vídeo mais estranho que vocês vão ver, galera, olha só, hoje estamos aqui com um mod um pouco quanto peculiar, né, vamos dizer assim, porque vai que tem gente que gosta, então, mano, hoje a gente vai ver um dos mods mais estranhos adicionados ao Minecraft, beleza? E hoje eu trouxe o meu amigo Nitro, o coidinho do Japão, que vai testar com a gente, ele vai dar a voz do veredito, vai falar assim, ó, Donatello, realmente, é estranho, entendeu? Porque o Nitro, porque o Nitro, ele sabe... O Nitro é o quê? O Nitro é estranho? O que é que eu ia falar agora? Eu não ia falar isso, eu não ia falar isso não, mano, você que falou. Mas como assim o mod é estranho, tudo aí, porque o que tem a ver com coisa estranha, não entendi, é coisa estranha. Eu vou deixar a galera comentar aí embaixo, e galera, lembrando, ó, já que você tá descendo aí embaixo pra comentar, se inscreve no canal, deixa o dedo do like azul aí, entendeu? Assinada o sininho também que é importante, e bora pro vídeo, fechou? Ó, Nitro, aqui temos duas barraquinhas, né, o primeiro mod que eu vou mostrar é esse da esquerda aqui, dá uma olhada somente nas caras. O que que é isso aqui, Nitro? Cara, parece que é gelatina, não parece? Na verdade, não, o que que é o formato da... Oder? Oder, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que era esquisito, pensou em gelatina. É o Steve, ele pensou em gelatina. Tá vendo? Por isso que eu trouxe o Nitro. Beleza, ó, mas isso aqui é um Steve, tá? Hoje estamos aqui com o mod dos Steve's, eu não sei se você já viu já, porém, Nitrão, olha só. Ó, eu peguei alguns aqui... Uma gelatina. Comeu essa gelatina aqui, Dudu, pera aí. Sumiu mesmo, você comeu mesmo, rapaz, comeu mesmo. O que que eu fiz, velho? Eu não faço ideia, mano, não me pergunte, ó. Mas, entretanto, todavia, estou aqui com os Steve's, entendeu? Primeiro de tudo, eu tenho que separar aqui, porque tem uns Steve's que, tipo assim, são poderosamente poderosos, entendeu? Então eu vou deixar ele aqui de ladinho. Caraca, como assim? O Steve poderosão? Poderosíssimo, poderosíssimo, cara, você não tem noção, você não tem noção. Vou até separar aqui, ó, e vamos lá, galera. Primeiro de tudo, vamos começar com esse Steve aqui, ó, que é o Steve Builder. Na verdade, tem dificuldade aqui, ó. Easy, beleza? Easy, ó. Esse aqui é o Builder, esse aqui é o Builder, então, quer ver? Fica no Game Mod Zero aí, fica no Game Mod Zero. Eles são, mano, é um mod estranho, você tem que ver, então, vai lá, vai lá perto dele. Ó, mano. Ai, ô, que legal, bacana, bacana. E uma arma, como que não é uma arma? É... Que Builder aqui, é um martelo. Não, é um martelo e ele tem uma arma do lado esquerdo, só que é uma pistola de atirar grampo, entendeu? Aqueles grampinhos, olha lá. Que estranho, velho. Ô, coisa bacana. Legal, né? Ô, coisa bacana. Legal, né? Legal, né? Eu acho que ele construiu um negócio pra mim aqui, eu pensei. Vai construir você aí, ele vai modificar você. Valeu, valeu. Ó, faz o seguinte, Leitrão, pega uma armadura de diamante e uma espada também e vou... Eita, eles estão brigando entre si. Que isso? Sério, é um? Eita, eles estão indo atrás dos villagers, é. É mesmo. Os bichão são malucos, filho, eu tô falando que os... Olha, ó, os bichão é louco, ó. Chegaram perto ali, já voltaram. É, eles... Olha lá, 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 ele entrou aí, empurrando os villagers. Caramba, filhozinho, eu tô tentando... O cara é louco, cara. Vai, Leitrão, tenta sobrevivir, eu vou fazer um cardume aqui, ó, uma alcadeia desses aqui, Builders, vai. Vai, ó, eu vou pegar aqui, ó, uma armadura braba. Caramba, te derrita, mano, vai, vai, vamos ver se vai conseguir. Eu já botei esse pau na vara, isso que é... Só vem, só vem, vamos ver, galera, vamos ver o Leitrão, vamos ver o Leitrão apanhando demais tela. Isso dá muito dano? Ó, vem pro fight. Não, 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 só que o Leitrão tá com uma roupa poderosa, parceiro. Vai, vai, Leitrão, vai, 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 mano, olha os estives, galera, olha os estives, velho. Ó, porém, não existe só isso aí não, Leitrão, enquanto você tava atalhando com esses aqui, eu peguei o próximo spawner e esse aqui, galera, é o Steve de gelo, o Steve paralisado. Olha, olha isso, Leitrão, mano, olha pra trás. Mano, isso aqui é bizonho, não, isso aqui é bizonho, velho, isso aqui é coisa do Harry, mano, você viu? Cara, ele paralisa. Ele paralisa você, é claro, ele é o Steve meio que congelado, o Steve paralisado, olha lá que louco, mano, olha, tá vendo? Sai daqui, ô congeladinho, sai daqui, ô Frozen. Toma aí, ó, vai, vai, fala com os... Mano, olha isso, Leitrão, cara, imagina se você tá jogando do nada, o seu Minecraft começa a spawnar vários desse, velho, imagina que loucura, olha isso. Eu saio do Minecraft na hora, tá maluco? Galera, eu desligo o Minecraft, eu pego o mundo, imprimo o mundo, apago, rasgo o negócio em mil picadinhos, entendeu? Apaga o Minecraft. Eu deleto o meu mind, eu deleto o meu mind, beleza? Ó, e não tem só... Ô, eu tô vendo que eles são meio que muito difíceis de matar, Leitrão. Mano. É, e você spawnou 40, né, legal, bacana. Como que eu ia achar que o Steve que tá meio congelado seria poderosíssimo, velho? Calma lá, que não acabou ainda não, mano, ó. Tem... Nitro, ó, Nitro. Eita, esse daqui te ajuda, esse te ajuda, Leitrão. Humilde. Ó, esse daqui é o village da malhação, galera, você viu? Que ele dá um agachamentinho assim, ó, mandando os glúteos. Eita, eles brigam entre si, meu Deus do céu. Tá tendo uma rixa entre eles, pra ver o que é o mais forte. Eu acho que não é que ele me ajuda, eu acho que ele é porradeiro só. Eu acho que ele gosta de briga, ele gosta de... Esse aqui é o maluco da cabeça. Mas ele bate em você? Não, ele não bate... Bate, então. Não, pera, ele não sei. Ele não bate em você. Ah, bate sim, bate sim, bate sim. Bate sim. Qualquer um que lhe vê na frente. Mas sabe que ele é um agachamento, ele vai, ele dá um agachadinho, galera. Mano, esse aqui é o mod mais aleatório que existe. Tipo assim, o que a galera tava pensando quando tava criando esse mod? Tipo assim, vou fazer um villager agachando, que é porradeiro. Que gosta de batalha, de briga. Olha isso, Leitrão. O cara que teve essa ideia aqui é genial, cara. E eles quebram a porrada, olha isso aqui, velho. Eles quebram a porrada, e ele vai de novo, ó. Ele vai até achar a porrada, ó, tá vendo? Olha lá, ó. E até entre eles eles vai, né? Olha aí, ó. Até sobrar o último, galera. Olha o campeão. Só ele sobreviveu. Mano, esse aqui é o... Eita, eu spawnei outro. Vamos ver se ele vai sobre aí. Ó, esse é o da direita. É, não teve como, não teve como. Vem pra briga, vem pra briga. Vai, Leitrão, vamos ver o que que é mais forte. Vamos ver. Você é o Clintinho. Você é o Clintinho. Vai, 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 vai. Leitrão, aqui é a luta com Guifu Panda, com Guifu Panda, aqui há muitos anos. Olha o parceiro, toma. É, Leitrão, tá forte, mano. Mas vamos ver se você corre mais rápido do que o estilo de corredor. Tá, tá, tá. Spawnei vários. Steve Corredor? Nossa, ele é muito... Caraca. Ele corre muito rápido. E eles brigam entre si também, né? É meio óbvio, né? Cara, todo Steve é brigão aqui. É maluco. Eu tô falando, esse mod é muito maluco, velho. É uma coisa maluquice, velho. É o mod mais estranho que existe, velho. Ó, vai, Leitrão, vai. Vai fora. Cuidado, cuidado que eles são corredores. Tô tentando... Eu percebi que eles são malucos da cabeça. Comeu, comeu, comeu. Comeu, comeu, comeu. Comeu, comeu, comeu. O que é que ele tá fazendo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Eu não sei o que isso aí, não. O que é isso aqui? Esse aqui não bate, não. Esse aqui é legal. Esse aqui é humilde. Oxi. O que ele fez que eu não... O que é isso? O que é isso? Steve Animal. Esse que é o nome, galera. Steve Animal. Ele é Steve e metade vaca, eu acho. Ou porco, eu não sei. Mas ele anda de quatro patas, galera. Ele anda tipo um quadrúpede. Mano, o que é isso, Nitro? Cara. Você percebeu que a largura da cabeça dele é a largura da barra dele? Isso que eu vi, sim. Não, isso que eu percebi. E a perna dele... O que foi? Meu Deus, olha isso. Ah, não, ele tinha bugado pra mim. Ele tinha... Olha isso. Nossa, que louco. Cara, galera, quem que criou esse morro? A gente tava pensando no que, Nitro? Fala pra mim, mano. Fala pra mim. Olha isso. Deixa eu ver se ele... Ele bate em mim, será? Ele não bate, ele é do benzão aqui, ó. Caramba, mano. Vem se eu bato nele. Vamos ver o próximo. O próximo é o humano. Tá, ó. Esse aqui é o mesmo que a gente spawnou ali, porém... Parece que ele é normal. Pelo menos um spawner normal, será? Ah, vamos ver. Não sei. Dudu, deixa eu ver aqui, ó. Tira alguém... Não, ele não é normal, Nitro. Olha como que ele anda. Ele não é esquisito. Ele não é normal, ele anda esquisito também, velho. Ah, você tentou pegar comida pra ver se dá pra domar ele? Eu tô tentando. Eu tô tentando, vai que dá certo aqui. Não sei não, vai que... Pega esmeralda aqui, pega esmeralda. Pega diamante, fio. Será? É, talvez eles possam. Vamos ver, eu vou pegar diamante aqui. Vamos ver, ó. Peguei diamante. Será que vai dar, galera? Olha, diamante. Vamos ver, ó. Vem cá, ó. Ah, agora a gente... Ih, não é não, não é não. Não dá, Nitro. Ah, acho que ele não fica, não. Eu acho que eles são irracionais, velho. Ó, mas o próximo que eu spawno aqui são os humanos, que parentam ser normais, né? Porém, eles andam meio cabulosinho. Eles andam tipo... Meio louco na cabeça, meio bonecão do posto. Mas eles não batem, pelo menos, não. Porque eles andam bem aqui, pelo visto. Sim, é. Eu vou até spawnar aqui um desse daqui, que é o brigão. Aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, olha ele correndo. Olha os bichinhos correndo, galera. Olha os bichinhos correndo. Spawn é o brigão. Ah, eles brigam entre... Eles brigam, sim. Se o cara vir puder, eles brigam. É, eles brigam, fi. Você não pode bater neles. Olha lá, tá vendo? Cuidado, cuidado. Vou bater... Dodô, tá dentro de mim, Dodô. Cuidado, cuidado. Socorro, socorro, Dodô. Cuidado. Cuidado que o Nair não chegou ainda nos melhores, então. Ó, a gente já viu aqui, galera, a maioria. Não vou mentir, não. Vimos a maioria, porém, não vimos os mais estranhos ainda, beleza? Temos um... Calma, 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 calma aí. É. Tá zoando que os mais estranhos não vieram ainda. Olha isso daqui, Nitro. Olha isso daqui. Mano, você spawna ele, ele se joga. Quer vencer? Eu vim aqui, galera, e construí tipo uma torre e spawnar um. Olha aqui, Nitro. Não! Bum! Você já viu aquele mesmo lá? Olha aqui, Nitro. Olha o voando. Cara. Voando pra tudo quanto é lado, velho. Olha isso, gente, mano. É chuva de estilos aí. Cara, e eles ficam pulando. Olha o tanto que eles pulam alto. Eles voam! Eles planam! Mano! Oi, você tá de game mods ainda, Dudu? Tô com medo desses bichos. Esse daqui é do Herobrine, filho. Esse bicho é do Herobrine, pelo amor de Deus. Eu vou excluir esse mapa aqui quando eu terminar de gravar, galera. Sai fora, filho. Sai fora. Ó, tem um aqui que me chamou atenção. Na verdade, os dois, né? Porque são dois spawners vermelhos que eu não vi ainda. Tá bom. Ele é do Nether, né? Tinha aqui os estives que são da dimensão normal, né? Do Underworld. Olha a cara dele, Dudu. Mano, que bicho... Não. Pelo amor de Deus. Mano, aqui tem um... Isso aqui é assustador, galera. Não vou mentir, não. Isso aqui é como se fosse um Blaze, Nitrão. Mano, mas isso aqui é muito assustador, velho. Então... Tá louco. Ai, tô brigando com ele. Tô brigando com ele. Nossa, mas ele é muito poderoso. Ó. Cara, você tá... Velho, ele parece muito poderoso. Eu vou spawnar os brigão, filho. Ó, spawnei os brigão. Vai lá, brigão. Rebenta esses daí. Rebenta esse tenebroso aí. Vai, rebenta. Ó, no socão. No socão. Esse aqui foi no socão. Ó, mas aí que tá, Nitrão. Tem aqui, como eu falei, o do Nether e tudo mais. Sim, é esse daí. Porém, também tem o Ghast, mano. Meu! Cara, tem tantas criaturas. Que bizarro. Que louco. Que bizarro. Cara. Cara, você percebeu que ele não tem olho, Dudu? Tá, esse daqui é muito bizarro, velho. Esse daqui é muito bizarro mesmo. Agora, olha o outro, Nitro. Olha esse daqui. Esse daqui era pra me deixar por último. Tá bom, tá bom. É. Na verdade, ele foi por último mesmo. Ó, galera. Esse daqui é o Steve. Ó, aqui. Primeiro tinha esse daqui, que é o Winter. Tá? Ó, esse daqui é o Winter, galera. Ó. Ó. Olha o Winter. Ó o Steve Winter, mano. Cara, meu Deus do céu. Esse último é o quê? Era pra ser o quê do esse bicho? Cara, eu não sei. Ele é o massivo. Olha lá, eles brigando. Cara. Cara, ele é... Ele é malucão, velho. Nossa, você viu as partículas saindo ali? Eu tô vendo a partícula de Steve. Cara, não, não, não. Pera, pera, pera. Dificult, peaceful. Calma, limpei. Limpei tudo. Limpei tudo, galera. Pelo amor de Deus. Vamos ver um por um, né? Ó, vamos ver aqui o que eu mostrei pra você, que é o... O... Como é que ele pode ser? O Winter, né? Ó o Winter, o Nitro. Olha como que ele é. Ah. É, o Winter... Cara, ele é da hora, o Winter, né? Mano, mas... Olha as perninhas ali. Tá vendo ali? Ele parece que ele tá segurando dois. É, ele tá andando. Aham. Sim, sim, sim. Mano, esse aqui é... Eu acho que entendi. É o brinco dele, é o brinco dele. Ele tá usando brinco. É como se fosse brinco, né, mano? Cara, que... E é poderoso. Ele sai destruindo tudo, galera. Cara, cara, é muito devastador. Ó, eu vou colocar outro aqui. Agora, o que você... O que eu achei mais da hora, na verdade. É, não, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Galera, olha esse daqui, gente. O nome dele é Massivo Steve. Mano. Esse não tem como não, Dudu. Esse que é o mais esquisito mesmo. Isso daqui não parece meio que um filme quando as formigas se juntam pra fazer uma gigante, velho? Olha que cabuloso. É, pior, né? Mano. Esse aqui é o Megazord do Steve. Agora que eu consigo ler. É o Megazord do Steve. O grandão, o cabeçudão aqui, por último, velho. Que da hora, Nitrão. Vamos lá, mano. Tenta enfrentar ele, velho. Eita. Olha, na hora que ele bate, ele vai sair quebrando tudo. E também, né? Além disso, ele expaula vários, Nitro. Tá vendo? Cola aqui, filhão. Vem pro fight, filhão. Vem pro fight, filhão. Olha ele expaulando vários, galera. Expaulando vários, que a gente cabeça. Mano, é muito forte, velho. Vamos ver a vida dele. Nossa, a vida dele é muito grande, velho. A gente batendo na mãozinha que não desce nada. É claro que tá na mão também, né? Porém, não é porque a gente tá aqui, não. É porque realmente ele é muito... Nossa, foi ele! Caraca, meu Deus. Foi. Que poder bizarro que ele tem, Dudu. Cara, ele não é tão difícil de morrer, não, Nitrão. Se você tiver com uma armadura muito boa, com, né, alguns encantamentos, alguma poção aí, você consegue matar ele tranquilamente, velho. Que da hora. Galera, comenta aí embaixo qual que foi o estilo que vocês mais acharam esquisito. Eu acho que todo mundo vai escolher esse último, porque ninguém esperava isso, galera. Pelo amor de Deus. Apesar que os do Nether também é bem assustador, né? Não, mano, o do Nether é sinistro. Ele não chega a ser nem esquisito, ele é sinistro, entendeu? Ó, agora temos aqui que mostrar o próximo mod, Nitrão. Muito bem, o próximo datapack que a gente vai ver, galera, é de pig neutros, entendeu? Eu resolvi trazer aqui, porque eu sou fã do pig neutro, amo pig neutro mesmo, sua minha religião é pig neutro, tá ligado? E agora, ó, é basicamente o quê, Nitrão? Então, a gente pega a cenoura, faz aqui e tudo mais, ó, fizemos uma cenoura mediana, né? E agora, olha o tamanho dessa cenoura! Isso! Olha aqui! Como assim? Isso aí é do tamanho de um, sei lá, de uma fita métrica, isso aqui. Exatamente, isso aqui é pro pig neutro gordinho e pro pig neutro que quer comer tudo, fi, ó. Agora, se a gente vir aqui e spawnar um porquinho, galera, e dar, eu vou dar as menores das menores aqui, que é essa aqui, ó. Maior que uma espada. Vai. Maior que uma espada. Já é grande. Aham. Ó, e se a gente dá pra ele, ele... Olha aqui, Nitrão! Nitro! O bicho ficou gigante também, velho. Mano, ele fica... Olha aqui, galera! Ele fica parecendo aqueles cachorros salsichas, mano! Olha que mod mais estranho! Pra que uma coisa... Será que tem como você montar também, Nitro? Não sei, isso tem como não, Dudu. Talvez tenha, sei lá. Mentira! Mentira, galera! Olha isso daqui! Dá pra levar o seu amigo junto com o pig neutro! Mano! Ah, esse pig neutro aqui é forte, mas... Esse pig neutro é bravo, fi. Olha aqui! Olha isso! Ó, porém aí que tá. Tem o pig neutro aí e tudo mais, que já é grande, já, tudo mais. Agora imagina a gente dando essa daqui, Nitro, que é a maior de todas, mano! Cara, ele vai quebrar tudo isso daí, né? Simplesmente só. Cliquei! Mano! Cara! Ele é o do... Não, é quase o triplo, velho. Ele é quase o triplo. Ó, Nitrão, monta aí, mano. Vamos ver onde você vai montar. Vou montar. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Calma, eu tenho que pegar essa... Eu tenho que fazer aqui, ó. Tenho que fazer um negócio pra mim. Dudu. O que que foi? Tem que eu ficar lá atrás, aqui no meio, onde eu quiser, tá? Cara, dá pra você... É, dá pra você ficar onde você quiser. Galera, dá pra você andar com os seus amigos. Dá pra você juntar, tipo, um cambulhão de uns seis amigos seus aqui e derrotar o Ender Dragon. Ai! Tô só de passada. Nitrão, vem cá. Controla ele aí, Nitrão. Ah, Nitrão. Controlar, vou controlar, vou controlar. Tem que ficar segurando a sinorona pra ele... Olha aqui, galera, olha aqui. Ai! Ó, cuidado aí, rapaz. E tem como escolher, galera, pra chegar mais pertinho. Tem como ficar mais pertinho aqui. Ó, Drift, ó o Drift. O que que foi? Ele sumiu, ele... Ele quebra tudo que ele bate. Ele é muito forte, ele quebra, ele quebra. Ó, o bum dele é muito forte, Fih. Ó, deixa eu ficar ali por último. Não, tiver que bater em você o negócio, né? Agora que eu pensei que ia mais danado em você aqui. Ó, Drift. Olha isso, galera. Caramba, mano. Cara, que da hora, fechou? É um mod muito esquisito, né? A gente não quer ver um porco desse tamanho na vida real, nem nada. E agora, deixa o like nesse vídeo que eu vou trazer mais mods curiosos aqui e tudo mais. Mods esquisitos, entendeu? Vou trazer pra vocês. E não esquece, galera, de passar no canal do Nitrão aqui e tudo mais, beleza? Que ele também grava conteúdos igual o meu, beleza? O canal dele vai estar na descrição e na minha box, entendeu? É nóis, galera. Valeu, falou, e Donizinho tá saindo. Fui!